Tchê! Tudo numa boa! Hoje é dia de tchê news! O que é isso? É o dia que eu pego notícias que saíram durante a semana nos jornais aqui dos Emirados Arabes Unidos e trago pra ti, só que hoje eu vou fazer ele um pouquinho diferente. Porque nós temos aí uma notícia que foi a mais falada ontem, que foi 30 de junho, hoje já é 1º de julho. Gente, já passamos da metade do ano, que loucura! Tá muito rápido! Então eu vou te falar hoje sobre uma notícia específica e depois vou responder dúvidas que vocês me deixaram numa caixinha de perguntas lá no Instagram, arroba tchê no exterior. Porque eu sei que vocês têm muitas dúvidas, essas dúvidas podem ser as mesmas de outras pessoas. Então hoje eu vou responder e vou colocar aqui do lado ou aqui do lado, não sei qual lado ainda, a caixinha com a pergunta e eu vou te responder. Então tu já sabe, né? Clica aqui embaixo no botão de inscrever-se, vem se tornar a minha criatura, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Afinal de contas estamos começando um novo mês, um mês de julho, vem novidade por aí. E é óbvio, já deixa o like clicado, porque eu tenho certeza que as informações que eu tenho te passado aqui valem o teu like. Muito obrigada por todo o teu apoio e bora pras notícias! Tchê, não é só no Brasil que o povo tá apavorado com o preço da gasolina. Aqui nos Emirados, é, também tá assustando bastante e por isso essa é a primeira notícia que eu vou te dar no vídeo de hoje, que é o Tchê News, o Ministério da Energia, ajusta os preços dos combustíveis aqui nos Emirados Árabes Unidos e eles sempre informam pra gente na última semana de cada mês. Só que deu um burburinho aí nesse final de junho, início de julho, porque não tinha saído ainda os preços e começou a rolar uma imagem com um preço absurdo, com mais de um dirham de acréscimo. Gente, essa imagem era fake. Nossa, que complicação. Por quê? Porque as pessoas se desesperaram, acharam que era verdade e correram pra encher o tanque, né, dos carros aí antes que subisse o preço. O que que aconteceu? O governo, então, não liberou aí o preço até próximo da meia-noite, ó, já coração. Mas é óbvio que não ia aumentar tanto. Aumentar é óbvio, porque o governo já avisou, desde o mês passado eu já avisei vocês aqui num vídeo também, num Tchê News, digo, o governo está dizendo que sim, todo o mês a gasolina aqui nos Emirados vai aumentar. Até quando? Ninguém sabe. Eu espero que seja até o próximo mês, porque, gente, está demais. Olha essa tabelinha, então. Esses são os preços do mês de julho e do lado aqui tem o valor do reajuste feito nesse mês. Tchê, mas olha o que que saiu no jornal Halid Times. Segundo o governo, os Emirados Árabes liberaram os preços dos combustíveis, né, pra se ajustarem, pra racionalizar o consumo de combustível e incentivar o uso de transporte público no longo prazo. E também incentivar o uso de combustível alternativo. Olha, eu acho que quem inventou isso nunca dependeu de transporte público aqui nos Emirados pra saber, hein. Gente, Dubai é quase um mundo à parte aqui. É bem mais fácil de utilizar. Agora, nos outros Emirados, depender de transporte público? Hum, virando a página, não tem como virar, gente. Se o preço da gasolina, né, do combustível está aumentando, isso significa que a tarifa dos táxis do Uber também estão aumentando. Charja anunciou que o valor da corrida do táxi aumentará mensalmente junto com o ajuste de combustíveis. Já estou lendo a matéria aqui pra te dizer tudo direitinho. O Uber anunciou um segundo aumento de tarifas desde março de 2022 e vai ser de mais de 11%, gente, pra algumas corridas, hein. O preço da gasolina nos Emirados hoje em dia é três vezes mais caro do que do Kuwait e custa o dobro do custo médio em qualquer região do Golfo. Acredita nisso? Virando a página, só que hoje não tem como virar. Se o combustível está aumentando, o que acontece? Vai aumentar também qualquer tipo de produto que necessite de transporte. O que está acontecendo? Está aumentando o valor de tudo no supermercado, na farmácia, qualquer coisa que tenha que vir. E a boa parte das coisas aqui são importadas, né, então eles trazem de outros países. Então, te prepara. Se tu mora aqui nos Emirados ou vai vir visitar, sim, está tudo mais caro, sim. Aliás, visivelmente já podemos ver a falta de alguns produtos que não estão chegando aqui nos Emirados. É, né, porque tem um monte de coisa. Não é só o aumento do preço do combustível. E, aliás, eu anotei aqui pra te dizer que o combustível desde janeiro, aqui nos Emirados Árabes, aumentou em 56%. Gente, isso é muito. Virando a página e agora eu te prometo, virei mesmo. Vamos falar de coisa boa? Chega de falar disso? Está vindo um feriado aqui para os Emirados Árabes. Foi confirmado agora que nós teremos um feriado do dia 8 ao dia 11 de julho, em comemoração ao Aid el-Adda. E eu vou aproveitar essa notícia para ler uma pergunta que deixaram lá no Instagram, arroba a Tia no Exterior, que tem tudo a ver com isso. Olha só, todos os feriados dos Emirados Árabes são definidos alguns dias antes? A resposta é nem todos, mas alguns sim. Por quê? Porque os feriados religiosos, então, são feriados muçulmanos. E o calendário muçulmano é regido pela lua, diferente do nosso, né, do gregoriano. Então, ele só é definido quando é visto a lua a olho nu. Então, eles precisam realmente avistar no céu a lua para dizer para a gente quando que é o feriado. Então, sempre tem uma aproximação de data e é confirmado, então, só quando consegue ver a lua a olho nu. Mas alguns feriados, como o Dia Nacional do País, aí sim nós temos a data fixa. Tia, se tu ainda não me segue lá, quando acabar esse vídeo, vai lá me seguir, porque eu posto as histórias em tempo real nos stories. E tu também pode participar de enquetes, como a que eu fiz, pedindo perguntas para responder nesse vídeo. E que a partir de agora eu vou responder. Não vai embora, não vai embora mesmo, porque eu tenho certeza que alguma dessas perguntas vai servir muito para ti. E não esquece, já clica no like desse vídeo. Bora lá que eu vou responder agora. Bom, eu estou com as perguntas aqui e eu vou responder na ordem, gente, que é para não me perder. Porque, muito obrigada por todo mundo que participou. Tenho um monte de perguntas. Bem, casamento na embaixada foi uma das perguntas que eu acho que tem mais de uma vez aqui. Vou trazer um vídeo falando para você sobre isso. Porém, a princípio, para casar na embaixada do Brasil, aqui dos Emirados, somente se os dois forem brasileiros e os dois já forem residentes aqui dos Emirados Árabes por pelo menos um ano. Então, o que todo mundo faz é casa no Brasil e vem com tudo pronto de lá. Fui em junho e quero retornar em agosto. Posso ter problema na imigração? Bom, o visto de turista para brasileiros, ele é válido por 365 dias. Dentro desse período, tu pode ficar aqui dentro com esse visto gratuito por 90 dias. Tu não vai ter problema nenhum se tu ainda não completou esses 90 dias. Se tu já usou esse prazo, tu não consegue nem sequer embarcar para cá sem comprar um visto antes, tá bom? Com um salário de 30 mil dirhams, dá para viver razoavelmente em uma família de 3 pessoas? Bom, para começar, esse é basicamente um salário inexistente por aqui. Tomem cuidado com as propostas de trabalho que vocês recebem. E muito importante, se alguém te disser, o teu salário vai ser de 20 mil, 30 mil, dá uma olhada no teu contrato, porque isso não é o teu salário base. Salário base sempre vai ser bem reduzido e aí eles vão te dar benefícios adicionados, que aí no montante geral dá esse valor. Porém, o que pode acontecer? A empresa em qualquer momento pode retirar os teus benefícios no meio do contrato. Não adianta brigar, apesar de ter alguns tipos de direitos por aqui, essa parte é bem complicada. E se tu tem dúvidas, eu faço consultorias principalmente para esse tipo de caso. Recebeu uma proposta de trabalho? Me chama, a gente faz uma consultoria e eu tiro todas as tuas dúvidas. Inclusive, leio o contrato contigo, tá bom? Para mais informações, é só me mandar um e-mail Pela Embaixada do Brasil, não tem como casar, tu vai ter que ver pela Embaixada da Itália se é possível ou não. Em Abu Dhabi, agora tem uma corte específica só para casamentos entre pessoas de diferentes nacionalidades. Eu sei que precisa de uma papelada imensa, mas é possível, porém, somente em Abu Dhabi. Mais um vídeo que eu tenho que trazer para vocês. Mas para isso, eu preciso que tu compartilhe os meus vídeos, faça mais pessoas se inscreverem aqui. Gente, vamos lá! Vamos bater 10 mil inscritos o mais rápido possível, porque eu tenho muita coisa para te contar ainda, não é mesmo? Quantos litros de álcool pode levar na bagagem despachada? Tchê, tá aqui em cima um card que eu fiz, um vídeo específico sobre comida, onde eu falo tudo para vocês. Mas rapidinho, pode trazer 4 litros de bebida na bagagem despachada apenas. Tu pode dividir esses 4 litros em 4 garrafas de 1 litro, 2 garrafas de 1 litro e meio, mais uma de 1, entendeu, né? Latinha pequenininha, mas o total não pode passar de 4 litros. É difícil abrir conta bancária em Dubai? Vou contratado por uma empresa. Não, é super fácil de abrir desde que tu seja residente aqui, porque um dos documentos que tu vai precisar apresentar para o banco é a carta salário. Então, não te preocupa que é super fácil. Alugar apartamento é complicado em Dubai? Além dos serviços de internet e afim? Gente, deixei aqui em cima, eu tenho uma playlist imensa de vídeos sobre alugar. Essas regras que eu falo, mesmo que seja de Abu Dhabi e Dubai, é quase a mesma coisa. Deem uma olhada nesses vídeos, tá bom? De novo, se tu é residente aqui, não é difícil fazer as coisas. Tem que ter dinheiro, com certeza, mas não é difícil. Para turistas alugarem em Dubai, em Abu Dhabi, que é o problema. São pouquíssimos lugares que são legalizados para isso. A maioria é completamente ilegal, porque turista aqui nos Emirados pode ficar em Airbnb, pode ficar em hotel, mas não pode alugar o imóvel. Medicamentos sem receita são aceitos? Anticoncepcional, fitoterápicos... Tchê, de novo, tenho um vídeo falando sobre medicamentos proibidos, tenho um post lá no Instagram falando sobre isso, e já fiz um resumo aqui num short. Mas vamos lá de novo. Se o medicamento é psicotrópico, incluindo medicamentos que cortam a dor, paracetamol, ibuprofeno, essas coisas. E também se for psicotrópico, que mexem com a mente, né? Rivotril e um monte de remédios que tem por aí. É proibido trazer para os Emirados, nem mesmo com receita médica pode. Eles são considerados drogas. Tem gente que traz e não dá problema? Tem. Tem gente que traz e dá problema? Com certeza, né? Afinal de contas, isso é a lei. Tem as letrinhas miúdas, mas por lei, não pode trazer. Anticoncepcional, ele é um narcótico ou um psicotrópico? Não. Então pode trazer normalmente, não tem problema algum. Dramin, me perguntam muito, pra viajar, pra não ficar enjoado. Gente, eu não viajo sem Dramin. Ou seja, ele é um narcótico? Não. Ele é um psicotrópico? Não, ele não mexe com a tua cabeça, ele faz tu não enjoar. Então pode trazer sim. Agora, eu acho que todo mundo entendeu. Ah, e um detalhe que eu já falei algumas vezes também. Não significa que porque é proibido de trazer pra cá, que não vendem aqui. Vende sim, só que com prescrição médica. Tchê, eu tenho uma pergunta bem específica aqui, mas eu já vou avisar essa pessoa, aqui em aberto pra todo mundo, que eu já tive mais ou menos umas quatro pessoas me perguntando a mesma coisa, tá bom? Então é importante tu escutar com atenção. Vou fazer uma conexão em Dubai. Estou no Brasil. Posso levar medicamentos pra HIV? Vou passar pelo raio-x sem problemas? Devo levar na mala despachada ou não? Criatura, toda vez que tu tiver medicamentos que tu utiliza como tratamento, tu não pode viver sem ele, tu tem que viajar com a receita médica traduzida, juramentada para o inglês, ou se o teu médico sabe inglês, é só ir num papel timbrado, né, da clínica ou do hospital, ele fazer a tua receita, carimbar, assinar, e não tem problema algum, tá bom? Quando tu faz tratamento e a tua vida depende desses medicamentos, viaje sempre com tudo, na mala de mão e com a receita médica. Estrangeiro pode se tornar militar aí, tipo bombeiro, polícia, exército? Olha, eu não tenho conhecimento dessa área, mas eu vou tentar pesquisar pra fazer um vídeo pra ti, tá bom? Muito obrigada pela pergunta. Próxima! Existem muitas igrejas evangélicas em Dubai? Que eu saiba, tem uma em Abu Dhabi, em Dubai, provavelmente deve ter, mas não tem muitas, tá bom? Aqui todo mundo é livre pra praticar a sua religião dentro do espaço pra ela, ou seja, não pode sair na rua, não pode fazer reuniões semanais na tua casa, né, com os amigos, porque isso é considerado crime. É, vai ter que ter um vídeo ainda sobre isso, eu sei que eu tô devendo pra vocês, mas eu preciso de mais gente aqui no canal, gente, vamos lá, traz os teus amigos pra cá, que eu tenho que gravar pra vocês sobre religião aqui também, tá bom? Próxima pergunta! Essa é uma pergunta muito importante. Mesmo para trabalhar através da internet em Dubai e região, precisa de documentação? Se tu vai morar aqui e vai trabalhar online, existe um visto específico pra isso. Por quê? Porque sim, se tu vai trabalhar, ganhar dinheiro, estando aqui nos Emirados como residente, tu precisa sim ter toda a documentação pra isso, tá bom? Se tu é turista, tu tá só passando por aqui, não vai morar, vai trabalhar com o que tu precise e vai voltar pro Brasil ou pra outro país. Aí é óbvio que não precisa de licença nenhuma. Em Dubai e Abu Dhabi não chove? Chove sim! Só que antigamente chovia uma vez por ano. Hoje em dia chove bem mais, inclusive, na próxima semana vai vir um vídeo falando como que eles fazem chover aqui, porque sim, eles fazem chover artificialmente. Fica ligado, então tu já sabe, né? Te inscreve aqui no canal e ativa o sininho da notificação pra não perder esse vídeo. Vamos pra mais uma pergunta. O aplicativo Orros, ou Orrosan, que tem que algumas pessoas que falam, né? Quantos dias antes da viagem eu já posso baixar e colocar tudo lá? Bom, desde fevereiro de 2022, turistas não fazem mais nada, não tem mais formulário, não tem que baixar aplicativo nenhum. E se tu quiser baixar, tudo bem, só que ele não funciona fora dos Emirados Árabes Unidos. Só quando tu chegar aqui que tu vai conseguir mexer nele. E no aplicativo Orros, tu não consegue colocar nada lá. Tem que preencher o Ica, tá aqui o vídeo também. Gente, tem vídeo pra tudo aqui no meu canal. O que acontece para quem não pode tomar a vacina daquilo que vocês já sabem, consegue viver tranquilo aí? Se tu mora em Dubai, tranquilo, Dubai nunca exigiu nem vacina, nem teste, absolutamente nada. Agora, se tu mora em Abu Dhabi, é um pouquinho de dor de cabeça, porque ainda precisamos fazer teste de PCR. Quem não é vacinado, o teste de PCR tem validade de apenas 48 horas. É, e tu não entra nem no supermercado, nem no hospital, nada, nem no shopping, sem teu teste de PCR. Crianças de 6 anos precisam estar vacinadas para entrar no país ou estão isentas? Criatura, ninguém precisa estar vacinado para entrar aqui. Se tu não é vacinado, basta ter um PCR de 48 horas para embarcar, para mostrar no balcão de check-in e entrar aqui. Ninguém exige nada. É só em Abu Dhabi para quem é residente, que aí não tem jeito. Acima de 16 anos de idade. Se tu não é vacinado, é um caos, porque tu não consegue entrar em lugar nenhum. Tô doida que isso acabe, gente, não aguento mais. Mais uma pergunta, tá acabando. Para quem pensa em ir morar, ter umidificador e soro no nariz é imprecedível por causa do calor? Não é só por causa do calor, não, é por causa da areia, por causa do ar seco, por causa da umidade em excesso, por causa do pó, tem tempestade de pó e tem tempestade de areia, são duas coisas diferentes. Então, gente, vocês não têm noção a quantidade de marcas que eu vi agora à venda no supermercado de umidificadores e também de purificadores de ar. É imprecedível? Depende da zona que tu vai morar. E agora, a última pergunta que me fizeram foi, indo morar aí, será que eu consigo continuar o tratamento médico que eu já faço no Brasil? Sim, traga todas as receitas direitinho, traga os teus remédios para até três meses, mas assim, no primeiro mês de preferência, já vai, consulta com o médico daqui, mostra a tua receita médica, mostra os teus remédios e tu pode continuar normalmente com o teu tratamento. Criatura, muito obrigada pela paciência de ficar me escutando, espero que eu tenha te ajudado. Vem vídeos aí, próxima semana, falando aí sobre muita coisa aqui dos Emirados. Muito obrigada mesmo pela tua audiência. Aliás, no início desse vídeo, eu devia ter falado oito mil criaturas! Batemos oito mil criaturas aqui no YouTube! Gente, muito obrigado mesmo! São oito mil pessoas confiando nas informações que eu estou passando. Sou humana, erramos, acertamos, venho aqui, corrijo com vocês, mas o importante é, estou aqui para te ajudar a compreender como é os Emirados Árabes Unidos para que tu possa ter uma estadia gostosa, possa aproveitar as tuas férias ou tu possa vir morar aqui com segurança e sabendo como é que as coisas para não tomar um susto aí, né? Porque daí é mais fácil, é melhor quando a gente sabe das coisas, né? Cada um tem a sua experiência, cada um tem o seu estilo de vida, mas eu acho que atualmente ter pelo menos aí algumas informações é primordial para que tu possa aí viver com mais tranquilidade. Muito obrigado pela tua audiência e até as próximas notícias! É sério isso? Oito mil criaturas no YouTube? Oito mil criaturas Oito mil criaturas Oito mil criaturas Vou dançar porque eu não sei como fazer para comemorar oito mil criaturas Oito mil criaturas oito mil començoe oito mil criaturas ela se ela